O diretor executivo do grupo falou sobre o crescimento do Miss Pará ao longo dos 10 anos de parceria. Eu fico gratificado de ter acreditado neste evento, numa época que o concurso do Miss Pará não tinha o charme que tem hoje, a repercussão e tudo mais. A abrangência do Miss Pará também é outro feito alcançado pela credibilidade do concurso. Estou muito feliz, acho que esse ano o concurso vai avançar cada vez mais, vai crescer cada vez mais. Quero aqui parabenizar todos que fazem a organização deste evento. Então aqui meus parabéns e que vença a mais bonita. Com tantas candidatas bonitas, de belezas exóticas e exuberantes, a expectativa este ano é a melhor possível. Todos os trabalhos estão prontos, a equipe toda foi preparada, as Misses já estão preparadas há algum tempo, estão já há alguns dias todas em confinamento, já se preparando para esse grande dia. Então a gente acha que vai ser um grande concurso, nós vamos escolher uma bela Misses. Então, vale a pena conferir mais um espetáculo da beleza paraense. Nós só queremos uma coisa, que a paraense seja eleita Misses Brasil. Para isso, não é apenas a beleza que vai contar. Nós temos que preparar essa moça e nós estamos fazendo a nossa parte. Nós temos que preparar essa moça e nós estamos fazendo a nossa parte.